Música O programa de apoio ao acesso e permanência para a formação do estudante da UEL, o PROP, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, e o Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Brasileiros, o LEAFRO, realizam nesta quinta-feira o segundo encontro de recepção dos calouros cotistas. As informações com a repórter Fiamme Eloísa. Eduardo Borg é integrante do PROP. Eduardo, por que o PROP decidiu fazer este evento? Bom, atendendo uma demanda dos calouros de anos anteriores e uma solicitação que a Prograde vem averiguando, o PROP, juntamente com o NEAB e com o LEAFRO, decidiu fazer este evento para receber os calouros cotistas do ano de 2016. Então, o objetivo do evento é de informar a esses estudantes todos os serviços ofertados a eles em relação à assistência estudantil na Universidade Estadual de Londrina. Qual a programação do evento? O evento acontece no período da manhã e no período da noite, às oito e meia da manhã e às sete e meia da noite. Nos dois períodos nós teremos a mesma configuração, duas mesas de debate. A primeira mesa tem o título Políticas de Acesso e Permanência na UEL e vai contar com o representante da Prograde, do SEBEC, do Cursinho, do LabTED, do PROP, da CUIA e do NEAB. Então, essa mesa é destinada, são os órgãos que cuidam da assistência estudantil ou que tem algum relacionado a esse assunto. Então, cada representante desses órgãos irá informar quais são os serviços ofertados para esses estudantes. A segunda mesa são com estudantes da Universidade. A mesa se chama Vivência e Resistência Estudantil na UEL e contará com um representante estudante indígena, um cotista de escola pública, um cotista negro e um estudante do PEC-G, que são os estudantes estrangeiros. E os interessados precisam fazer algum tipo de inscrição? Não, nesse evento não terá inscrição, então o convite está aberto a todos que quiserem participar. É só chegar, será no anfiteatro maior do CCH e todos estão convidados. Qual é o trabalho desenvolvido pelo PROP na Universidade, Eduardo? Bom, o PROP tem três linhas de atuação, acesso à Universidade, apoio pedagógico e assistência estudantil. O acesso à Universidade, quais são os trabalhos que nós desenvolvemos? Nós percorremos todas as escolas estaduais de Londrina e região e nós divulgamos as formas de acesso da Universidade. Então, nós divulgamos o vestibular, o sistema de cotas, o SISU, e informamos alguns outros assuntos, como a isenção da taxa de inscrição do vestibular, a feira de profissões e o cursinho da UEL. O apoio pedagógico nós oferecemos, nós divulgamos juntamente com o cursinho, nós divulgamos as interaulas que acontecem no cursinho, das 6h10 às 6h50. Então, todos os estudantes da Universidade que encontram alguma dificuldade em relação à questão pedagógica podem procurar o cursinho, que o cursinho oferta essa modalidade interaula. E, além disso, nós estamos ainda com um projeto em andamento, que é a gravação de videoaulas sobre cálculo. Isso, então, em relação ao apoio pedagógico. Nós temos muitas ações ainda a serem feitas para conseguir concretizar esse apoio pedagógico. Em relação à assistência estudantil, nós temos uma parceria com o SEBEC, o SEBEC faz parte do Comitê Gestor do PROP, e nós ajudamos na divulgação das bolsas ofertadas em relação à assistência estudantil, em relação à seleção unificada, que contempla a moradia, o subsídio do RU, Bolsa Permanência, e as bolsas da Fundação Araucária também. Legenda Adriana Zanotto